Oh, que bonitas quando dormem. Que cheirinho delicioso. Parece que o Groovy não vai resistir. Não, Groovy. Espere até que todos estejam na mesa. Por que não vai acordar a Phoebe? Nada. Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa. Vamos, Phoebe. É hora de comer. Brócolis é muito saudável, Phoebe. Deveria experimentar. Não, não, Groovy. Esse é o prato da Phoebe. Certeza que ela vai gostar. Só precisa dar uma chance. Verdade, crianças? Ah, não. A Phoebe está morrendo de fome. Claro. Não tem forças porque não comeu a verdura. Uau, Groovy. Esse brócolis te deu muita força. Não se preocupe, Phoebe. Sempre há uma solução. Mas, como voltamos para casa? Delicioso. Lembrem-se, crianças. As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar. Ei, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol? Uma toalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial! Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groovy, essas coisas não servem para ir à praia. Não, Groovy. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe. Como a Pauca.. O que falta? O que ainda? O que ainda? Ô, isso parece super divertido. O que é é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem. Era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? Ei, crianças. Acho que estão chamando vocês. Phoebe, sua roupa de Ladybug está super linda. Ah, Groovy. Seu cat no ar também está demais. Espere aí. Por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras. É isso. Phoebe, grande ideia. Missão de super-heróis. Limpar o parque. Muito bom, crianças. É triste ver as pessoas jogando lixo no chão e na água. Vamos fazer a nossa parte. Cada garrafa que recolhermos serão a garrafa a menos nos rios. E depois, vamos reciclar-las. Hum, mais um pouquinho. Quase. Cuidado, Phoebe. Não. Groovy, ajude ela. Cristiano? Ha, ha. Bom trabalho, Groovy. Crianças, vocês têm que tomar mais cuidado. Não se preocupe. Tenham uma ideia. Venha, Groovy. Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano. Atenção, crianças. Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão. Temos que reciclar. Não devemos jogar lixo no chão. E sim, colocar nas lixeiras corretas. Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo. Obrigado a todos vocês, crianças. Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente. Pergunte aos seus pais como deve ser feito e depois... É só tentar. Parece um jogo. Muito bem, crianças. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, U, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. A, B, C, D e F, G, Haine, S, D, U, Z, U, Z. E aí, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você É assim que gosto Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição Basta um pouquinho de pasta de dente Cuidado, Pops Você vai criar um portal mágico Proving! Olhe, um bebê dinossauro Olá, bebê Não chore Groovy Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam Como... Sei lá Uma chupeta Groovy Olha como você está, Groovy Todo babado de baba de dinossauro O que foi, Pops? Ah, certo Crianças, Pops tem razão Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal Temos que viajar no tempo para achar seus pais Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal Prontos para viajar no tempo? Chegamos Bem-vindos ao Jurássico Acontece que antes dos humanos A Terra era habitada por estes enormes dinossauros O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy Não Algo mais veloz Corram São T-Rex Os dinossauros mais perigosos Ótimo Escapamos deles Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off E agora? Ah, não Outro dinossauro está vindo Ainda bem que vem nos ajudar É um inofensivo Triceratops Ah, é a mãe dele Que feliz coincidência Bem, crianças, problema resolvido Podemos voltar para o presente Esse deve ser o pai Oh, coitado Está com dor de dente Claro Como naquela época não se escovavam os dentes É normal que doa Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos Para cima e para baixo E três vezes ao dia E sorria, sorria, sorria Adeus, amigos Crianças, não tão rápido O que estão esquecendo? Exato De escovar os dentes Lembre-se Não será preciso ir ao dentista Se escovar os dentes regularmente Phoebe adora seu novo livro sobre dinossauros Groovy, você sabe o que são dinossauros? Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos Alguns eram herbívoros E outros eram carnívoros Porém, todos se reproduziam botando ovos Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinha de que dinossauro é este ovo? Hum, Pops O que você está fazendo? Pops, abriu um portal Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a Era dos Dinossauros? Estamos no Jurássico Esperem, crianças Isto pode ser muito perigoso Ainda bem que Groovy consegue se transformar Se precisarmos Este brontossauro parece muito simpático Já aqueles T-Rex Nem tanto Crianças, olhem O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo Groovy, você precisa fazer alguma coisa Crianças, temos que salvar o ovo Groovy, você consegue Aí está Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops, tenha uma ideia Um pterodáctil É isso Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho Muito bem, crianças São iguais aos do seu livro, Phoebe Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauro seriam? Brontossauro? Não, Phoebe Não podem ser ovos de brontossauros Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha Tirano-sauro-rex? Não, Groovy Não podem ser de T-rex T-rex não voam E seria difícil demais para alimentarem os filhotes É isso mesmo, Pops Tem que ser um dinossauro voador Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodáctilos E acham que você é a mãe deles Oh, lá vem a mãe deles de verdade Está muito agradecida Bom trabalho, crianças Oh, uau Que longo dia Crianças, hora de dormir Boa noite Uau, Phoebe Que lindos estão ficando os animais O leão O elefante A zebra E quase pronta A girafa Ei, o que foi isso? Tudo bem Não se preocupe Que legal, Groovy O que está acontecendo? Vamos descobrir São obras para melhorar a rua Acho que ainda vai demorar Acho que vamos ter que nos acostumar Eles ainda têm muito para fazer Como assim? Já? Hum Que estranho Crianças, vocês acham que Phoebe e Groovy deveriam ajudá-los? Que divertido Uma nova aventura Os equipamentos de construção pararam de funcionar E não conseguiram terminar o trabalho Sozinhos eles não vão conseguir Precisam de nossa ajuda Phoebe e Groovy vão ajudá-los Groovy consegue se transformar em qualquer coisa Certo, Phoebe? Por exemplo, em uma perfuratriz Bom, tá Que tal uma escavadeira? Não, Groovy Cuidado São coisas frágeis Melhor tentar outra coisa Uma demolidora? Não, não Acho que não foi uma boa ideia Já sei Groovy Porque você não deixa eles te operar Eles é que são os peritos Ha ha Bom trabalho, Groovy A rua ficou ótima Boa noite, crianças Amanhã será tão emocionante quanto hoje Não se preocupe, Groovy Juntos daremos um jeito Adoro mergulhar É muito divertido Podemos descobrir um mundo encantador Embaixo d'água Olhe só quantos peixes Olhe, uma estrela do mar Que linda Ha ha, Phoebe Procurando sereias de novo? Sereias? Hum, não sei Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar Phoebe, sereias não existem O que? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere É um tubarão dedê Cadê os pais dele? Não se preocupe Vamos ajudá-lo a encontrá-los Missão submarina Encontrar a família tubarão Nossa Um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele Ele está com um peixe cirurgião E uma tartaruga Ha ha Como no filme Procurando Nemo Talvez eles saibam alguma coisa Dory Você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy Se você se transformar em animais aquáticos Poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade Bom, nem sempre Cavalos marinhos não são lá muito ágeis Estamos aprendendo muito sobre animais hoje Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê Com licença, senhor cavalo marinho Por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora golfinho Viu algum tubarão? Senhor peixe espada? Água viva? Baleia? Não, não se preocupe Peixes têm memórias muito ruins Tenho certeza que algum deve ter visto Só não se lembre Vamos ter que procurar pistas Olhe, é uma rede de pesca? Hum, parecem assustados Vamos dar uma olhada Tubarão bebê Seus pais? Oh não Temos que andar rápido Vamos precisar cortar a rede Mais rápido Bom trabalho, pessoal Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Hum Sim Estrela do mar Caranguejo Muito bem Sim Peixe palhaço Como o Nemo e seu pai Ótimo Peixe cirurgião Tartaruga marinha Elas vivem mais de 100 anos Cavalo marinho Que lindo Água viva Cuidado com elas O inteligente golfinho Baleia enorme Tubarão Que medo Vamos cuidar dos oceanos Para que eles possam Todos viver felizes Fiby e Groovy estão brincando de pega-pega no sótão Crianças, cuidado para não se machucarem O que é isso? Parece um mapa do tesouro É E esse é um chapéu de pirata? Quem quer usar? Corre, Fiby, corre! Corre, Fiby! Corre! Mas, Phoebe, você tem certeza que o mapa diz que o tesouro está aí? E como você vai escavar o tesouro? Groovy, você pode se transformar em um mapa? Ei, parece que não há sinal de tesouro. Certo, Sr. Toupeira? Crianças, por que não verificam o mapa novamente? Aqui não tem tesouro nenhum. Uau! Uma passagem secreta. Que demais! Com certeza vai nos levar ao tesouro. Crianças, está muito escuro. É um pouco assustador. Já sei. Groovy, por que você não se transforma em algo brilhante? O que foi isso? Hum, estranho. Bom, vamos em frente. Tenho certeza que o tesouro está perto. Olhem, pessoal. Estamos na praia. Será que o tesouro está enterrado aqui? Cuidado! Papagaio levou o mapa. Agora vai ser impossível achar o tesouro. Crianças, não fiquem tristes. Estamos nos divertindo muito mesmo sem encontrar o tesouro. Já que estamos na praia, por que não construímos um castelo de areia? O que? É o tesouro? Que emocionante! O que será que tem aí dentro? O que é? Um barco dentro de uma garrafa? Não acredito. É um navio pirata? Todos a bordo, crianças. Que divertido. Crianças, algo me diz que vamos viver uma grande aventura. Vib e Groovy estão vivendo uma verdadeira aventura. Mas o que eles não sabem é que há intrusos a bordo. A famosa Ilha do Tesouro. Estamos cada vez mais perto. Oh, não! Pegaram um único bote. Querem chegar primeiro na ilha para ficarem com todo o tesouro. Groovy! Rápido! Transformem-se em um bote também. Só que é motor. Rápido. Muito bem, Groovy! A corrida está muito emocionante, mas Groovy acelera e demonstra do que é capaz. Muito bem, campeões! Está gerando problemas. Pops, a ilha não é deserta. Não se preocupem, crianças. Acharemos uma maneira de sair daqui. Mas, Pops, onde você está indo? Olhem, pessoal. Deve ser o chefe da tribo. Pops. Ele fez eles acreditarem que é o seu deus? Não dá para reclamar. Graças ao Pops, eles estão nos tratando como reis. Todo o segundo. O pirata não... Pops. O pirata precisa de sua ajuda para escavar o tesouro. Ah, crianças Logo saberemos o que há dentro O pirata tem um plano Todos têm que trabalhar juntos para conseguirmos o tesouro Oh, que lindo dia para... Correr! Agora que todos estão perseguindo Pops Vocês podem escavar o tesouro Não sabem como fazer isso? Experimentem trabalhar todos juntos Uau! Trabalhando juntos vocês conseguiram! Genial! Crianças, sei que todos têm muita vontade de saber o que há dentro da área Mas antes Por que não vemos como vão Pops e o papagaio? Ufa! Eles conseguiram se esconder Graças a Deus! Vamos voltar ao vilarejo Que tesouro haverá aí dentro? Outro chapéu de pirata É um chapéu mágico É a sua namorada? Ela estava presa num chapéu por uma mágica pirata E vocês a libertaram? Que bom! Corram! Vocês foram descobertos Groovy! Precisamos escapar Transforme-se em um carrinho E vamos pelas dunas Esta história terminou bem Porque todos os heróis trabalharam juntos para conseguir o tesouro Lembrem-se, crianças Quando não se consegue sozinhos Com os amigos Com certeza conseguiremos Está um lindo dia para brincar na praia Olha, essa menina também quer jogar Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente e mais divertido E? Ela levou a bola Não acredito Não é uma menina É uma sereia Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS Groovy Bom dia, Sr. Cavalo Marinho O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe-Espada Por acaso, viu uma sereia? Sra. Água-Viva Viu uma sereia nadando por aqui? Não? Tubarões? É melhor vocês nadem, crianças Calma Se tentarmos conversar com eles Alguém fala tubarones? Sim Não? E baleio? Tativa Mas acho que deu certo Ufa Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões Que trouxe três pratos de arroz Amigos tubarões Amigos tubarões Estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola Sabem quem é? Eles sabem Vamos segui-los É um galeão espanhol autêntico Ele afundou há séculos Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Olhem, crianças É a sereia E ela tem seus próprios tesouros É, Phoebe É a nossa bola Mas ela não quer devolver Para ela é um tesouro E se deixarmos com ela E trocar por esses colares luxuosos Vocês aceitam? Todos felizes Mas o melhor de ter uma bola É poder jogar com os amiguinhos Haha, que aventura marinha legal nós tivemos hoje E aprendemos que o que não tem valor para uns Pode ser um grande tesouro para outros É assim que gosto Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição Basta um pouquinho de pasta de dente Cuidado, Pops Você vai criar um portal mágico Groovy Olhe Um bebê dinossauro Olá, bebê Não chore Groovy Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam Como... Sei lá Uma chupeta Groovy Groovy Olha como você está, Groovy Todo babado de baba de dinossauro O que foi, Pops? Ah, certo Crianças Pops tem razão Nosso amiguinho entrou no presente Através de um portal Temos que viajar no tempo para achar seus pais Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal Prontos para viajar no tempo? Chegamos Bem-vindos ao Jurássico Acontece que antes dos humanos A Terra era habitada por estes enormes dinossauros O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy Não, algo mais veloz Corram, são T-Rex Os dinossauros mais perigosos Ótimo Ótimo Escapamos deles Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off E agora? Ah não, outro dinossauro está vindo Ainda bem que vem nos ajudar É um inofensivo Triceratops Ah, é a mãe dele Que feliz coincidência Bem, crianças, problema resolvido Podemos voltar para o presente Esse deve ser o pai Oh, coitado Está com dor de dente Claro Como naquela época não se escovavam os dentes É normal que doa Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos Para cima e para baixo E três vezes ao dia E sorria, sorria, sorria Adeus, amigos Crianças, não tão rápido O que estão esquecendo? Exato De escovar os dentes Lembre-se Não será preciso ir ao dentista Se escovar os dentes regularmente Adoro mergulhar É muito divertido E podemos descobrir um mundo encantador Embaixo d'água Olhe só quantos peixes Olhe, uma estrela do mar Que linda! Haha, Phoebe Procurando sereias de novo? Sereias? Hum, não sei Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar Tibi, sereias não existem O que? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere É um tubarão Dedê Cadê os pais dele? Não se preocupe Não se preocupe Vamos ajudá-lo a encontrá-los Missão submarina Encontrar a família tubarão Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele Ele está com um peixe cirurgião E uma tartaruga Haha, como no filme Procurando Nemo Talvez eles saibam alguma coisa Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy Se você se transformar em animais aquáticos Poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade Bom, nem sempre Haha, cavalos marinhos não são lá muito ágeis Estamos aprendendo muito sobre animais hoje Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê Com licença, senhor cavalo marinho Por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora golfinho, viu algum tubarão? Senhor peixe espada? Água viva? Baleia? Não, não se preocupe Peixes têm memórias muito ruins Tenho certeza que algum deve ter visto Só não se lembre Vamos ter que procurar pistas Olhe, é uma rede de pesca? Hum, parecem assustados Vamos dar uma olhada Tubarão bebê Seus pais? Oh não Temos que andar rápido Vamos precisar cortar a rede Mais rápido Bom trabalho, pessoal Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim, estrela do mar Caranguejo Caranguejo Muito bem Sim, peixe palhaço Como o Nemo e seu pai Ótimo Peixe cirurgião Tartaruga marinha Tartaruga marinha Elas vivem mais de 100 anos Cavalo marinho Que lindo Água viva Cuidado com elas O inteligente golfinho Baleia enorme Baleia enorme Tubarão Que medo Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes Ei, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol Uma toalha Protetor solar Boia de braço Brinquedos Um flutuador Ótimo Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial Brócolis Um radiador Um agasalho Groovy Essas coisas não servem para ir à praia Não, Groovy Primeiro tem que passar protetor Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe Oh, isso parece super divertido O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem Era um golfinho Os golfinhos são muito simpáticos Por que não brincam com ele? Ei, crianças Acho que estão chamando vocês Oh, que bonitas quando dormem Que cheirinho delicioso Parece que o Groovy não vai resistir Não, Groovy Espere até que todos estejam na mesa Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa Vamos, Phoebe É hora de comer Brócolis é muito saudável, Phoebe Deveria experimentar Não, não, Groovy Esse é o prato da Phoebe Certeza que ela vai gostar Só precisa dar uma chance Verdade, crianças? Oh, não A Phoebe está morrendo de fome Claro Não tem forças porque não comeu a verdura Uau, Groovy Esse brócolis te deu muita força Não se preocupe, Phoebe Sempre há uma solução Mas, como voltamos para casa? Delicioso Lembrem-se, crianças As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos Que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar Groovy, Phoebe Aqui não é lugar de jogar bola Cuidado Vão acabar quebrando alguma coisa Por que não deixam a bola e curtem o museu? Vocês adoram dinossauros Pox, parece estranha Você está bem? Crianças, sabem o que está acontecendo? Crianças, sabem o que está acontecendo? Um caminhão Poverboard Carrecel Trócolis Ovo com surpresa Um extintor Ah, boa tentativa Mas acho que agora está mais brava Tente cegá-la com flash Crianças Crianças O que Groovy Deveria se transformar Para assustar a múmica? Não, Groovy Transforme-se em dinossauro O que aprendemos, crianças? Nada de bolas no museu Enrae Carrecel Cri Cantar Le Pan Lea Carrem Asat TV Carrem Carrem Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din, din, dom, din, din, dom Irmão João, irmão João A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira a roda do ônibus gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora Chuchuchu, chuchuchu, sou a mamãe de chuchuchu pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Bom dia, crianças Trouxe vocês aqui para aprendermos as cores todos juntos Phoebe, vamos lembrar o que você aprendeu na escola Groovy, preste atenção Temos seis baldes de tintas de cores diferentes Vermelho Laranja Amarelo Verde Exatamente, Groovy Você é verde e amarelo também Azul e rosa Temos também desenhos de seis animais Raposa Sapo Pintinho